Agora, eu vou trazer para vocês agora um caboclo que está, não sei nem que geração que ele está, que ele faz esse tipo que ele faz. Essa pessoa que eu vou chamar é um dos grandes artistas desse humor que eu estou falando. Eu vou falar o nome dele primeiro e depois falo o nome artístico. Ele é de Ribeirão do Pinhal, Paraná. O nome dele é José Ferreira de Mello, vulgo Barnabé. É que a viola fala alto no meu peito, mas... Obrigado. Senta aí. Boa noite. É um prazer enorme receber você. Pois é. Eu fiz esse introitzinho aqui para poder fazer você entrar, receber o aplauso desse público maravilhoso que curte tanto o seu trabalho, tenho certeza, e ver você até não caracterizado como você faz, como você é o personagem, e conversar um pouquinho com você e contar uns causos aí para nós. Mas o prazer é todo meu e é o primeiro programa de televisão que eu não estou caracterizado. É, tá, então é o primeiro programa que ele faz sem características. A gente já fez alguns, mas a gente está muito feliz de estar aqui e poder contar alguma coisa do passado, da nossa tradição, que já dura 92 anos. Esse disco aqui, ó, Barnabé, o Muro em Família. Vou mostrar aqui, dá um close aí. Esse é um... Você lançou quando? Esse é um... Eu fiz um apanhado e lancei agora em 2017. Meu pai, meu irmão... 90 anos de tradição. Isso. Ele é de antes do Mazarop. Eu conheci, tive o prazer de conhecer, não sei se o primeiro, o segundo, o terceiro, em circo, Barnabé, na minha terra. Era... Eu morro... Quantas vezes fui assistir? Inclusive, ele... Seria teu... O irmão. O irmão. Participou do filme do Mazarop, Chofer de Praça. É mesmo? Não, na praça cantando a música... É... A dor da saudade... Não, essa não é... É... Tá fazendo um mês que eu deixei, meu bem. É um casebre triste daqui muito além. Vive a coitadinha num pranto de dor. Chorando a saudade do nosso amor. E aí, ele participou desse filme, Robertinho do Acordeon. Robertinho. E vem aquelas histórias. Meu pai começou em 1926, no bairro das Corujas, município de Botão. Contando os caos na roça. Em 1942, foi para o Paraná, Ribeirão do Pinhal. E lá... Eu nasci lá. E aí, meu irmão começou lá em 1950. Em 1950. E veio para São Paulo. Então, quando eu assisti no circo, eu era garoto em São Joaquim. Devia ser seu irmão, então. Meu irmão. O João. Em circo. Em circo, né? Fazia muito circo, o qual eu comecei a fazer também dos anos 70, 1970. Para cá, a gente fez muito circo. Você canta também alguma coisa? A gente engana, né? Cantando engana. É mais recontar os caos. O Mazarop também era. Enganava também, né? É. Quem é que não tem, olhando o passado? Quem é que não sente saudade de alguém? Ei, Mazarop. E a gente também escreve alguma coisa, faz algum poema espelhado em você, porque você é o mestre nos poemas. Eu gosto muito. Muito bom. E tem os caos que o meu pai, ele deixava assim o manuscrito, os livros antigamente eram manuscritos e ele ia escrevendo. E a nossa história, então a gente tem muita coisa lá do passado. Eu não sei se você conhece o Mineirinho, quando ficou sabendo que a Copa do Mundo vinha para o Brasil, dois anos depois ele já reservou o ingresso, ele já comprou e tal. Para ir assistir a Copa. Aí na Copa, super lotado, não tinha onde mais pôr gente. E o Mineirinho sentado e uma potrona do lado. Duas. Ele e uma vazia do lado. Aí um moço que estava falando, ô Mineiro, super lotado, não tem aonde o povo sentar. Você comprou dois lugares ou vai ser torcedor, não sei. Não, eu já reservei esses ingressos aqui há dois anos atrás, um para mim, um para minha mulher. Aí o camarada falou, mas cadê ela? Não, minha mulher morreu. Aí eu vim. Mas por que que não trouxe um parente? Eles preferiram ficar no velório. Você, quando você se caracteriza e tal, bota o piroquim e tal, o chapeuzinho, faz alguma coisa. E faz o bigodinho. E aí a gente... Você aproveita, por exemplo, como esse caso da Copa, foi bem atual, né? É, mas... Tem uma coisinha assim... É, a gente aproveita... Como eu faço meus causos também aqui. Isso. A gente aproveita... Tem aquela outra história também, eu conto muita coisa de mineiro, não sei se tem muito mineiro por aqui. O Mineirinho tomava conta do dinheiro da sogra dele. O marido, o sogro morreu, ele ficou tomando conta, ele ia no banco fazer depósito e pagar as contas. Um dia o Mineirinho está dentro do banco lá fazendo um depósito, vendeu café, a sogra vendeu ele depositando, estava lá no banco, entrou um ladrão, ladrão entrou, foi direto no caixa, pegou tudo o dinheiro, ia saindo, tinha um gaúcho, o ladrão falou para o gaúcho, você viu alguma coisa? O gaúcho falou, eu vi, tê. O garadão, pum, matou o gaúcho. E o mineiro encostado lá já murchou na parede. Ladrão olhou para ele e falou, você aí, viu alguma coisa? Eu não vi nada, quem viu foi minha sogra. Os mineiros é inteligente, os mineiros, os mineiros é inteligente, mas você precisa contar um caos para nós também. Falando em sogra, eu estou tentando localizar um humorista aí, que eu vi uma vez no Jô Soares, chamado Alegria, não sei se você conhece. Alegria. E se ele estiver por aí, eu vou trazer a qualquer hora, porque você, achei muito engraçado, muito interessante. Você falou em sogra aí, eu me lembrei que ele contou um carrozinho lá, que ligaram para ele, Alegria, tua sogra morreu. Ele falou, ah? Aí o cara falou de lá, e a gente está aqui sem saber o que fazer. O que é que você acha que tem que fazer? Em barçama, ela, crema ou em terra? Ele falou, faz as três coisas, não facilita com essa velha, não. Né? Muito bom. É, muito bom. É. Tem um carrozinho que o meu pai contava já em 1928. Inclusive, ele escreveu um conto, em 1928, que chama A Utilidade do Sabugo. É uma história contando o porquê e tal. E é uma história bonita, porque, vai, antigamente na roça era muito... Mas tem um carrozinho que ele contava, que o casal de Caipira, lá numa fazenda, aí um dia a veinha olhou, viu o boi namorando na vaca. Aí ela falou, véi, vem cá. O veinho foi chegando, o que que foi? O boi namorando na vaca. E não é que o veinho se entusiasmou? Teve festa. Outro dia, a veinha levantou, fez café, fritou bolinho, levou pra ele na cama, tratando o veinho na parma da mãe. E diz, ó, e no pasto. Lá, pra cinco horas da tarde, ela viu novamente o boi namorando na vaca. Ela falou, véi, vem cá. Ele falou, não, tô cansado. Ela falou, vem cá, véi. Vem aqui. Aí ele foi chegando. O que que foi? Olha lá. O boi namorando na vaca. O veinho falou, grande coisa. Ela falou, puxê, que é um fraco. Aquilo sim, é que é forte. Aí o veinho ouviu, falou, é, observa pra você ver se é a mesma vaca. Você sabe que, nesses casos que esses humoristas contam, existe o caso de efeito retardado que eles falam. Existe, existia piada de salão que eles falavam, é piada que a gente dá, o desfecho demora um tempo pra você sacar, né? E tem casos caipira também que usa isso nos caboclos, né? Tem um que eu conheço que o cara contava que a vaca tava comendo umas gramas, assim, um capim, assim, na beira da estrada, e a vaca tá comendo aquela grama e tal, né? E, de repente, uma mosca. Aí a vaca vai dar uma bocada ali, não viu a mosca, coitadinha, né? Pegou a mosca, assim, com um monte de capim e lá e engoliu. Porque, não sei se você sabe que esse animal, ele rumina, né? Engole primeiro, depois que volta, ele vai mastigando e tal, né? E a mosca engoliu a mosca viva. E a mosca caiu lá dentro daquele túnel lá dentro, né? E naquela escuridão lá, e tava pra cá, pra cá, e não sabia o que fazer. E cansou, e coitada, né? E via aquelas coisas mexendo lá dentro, no intestino da vaca, né? Mas cansou de se debater lá. Aí viu uma tripazinha, assim, resolveu dormir um pouquinho, descansar. Pra depois continuar brigando de novo pra sair dali. Aí ele deitou a cabecinha numa tripa, assim, e dormiu. Quando acordou, a vaca tinha ido embora. O Mazarop, o Mazarop que eu falei aqui, o Mazarop contava, ele contava não, fazia comigo no palco. Ele falava assim que Deus não fez as coisas direito, não. Ele falou, Deus não fez as coisas boas, não. Eu falei, por que? Você tá falando contra Deus? E eu fazendo escada pra ele, né? É, porque Deus fez as coisas erradas. Mas por que você acha que Deus fez as coisas erradas? É claro, você vê vaca, cavalo, elefante, aqui embaixo, né? Com tudo apertadinho aí, o mundo enchendo de gente, de bicho e tal. E esse espação em cima aí, voa canarim, voa passarinho pequenininho aí. Devia ter sido o contrário, ué. Deus podia fazer diferente, os animais grandes voaram a vaca e os animais pequenos vêm cá embaixo, tá? Aí eu falei, não, rapaz, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus sabe o que faz, não, Deus fez a coisa errada. Aí ele tava falando assim, um passarinho, pum, pingou nele daquilo. Ele pensou, viu pra mim, falou assim, pensando bem, Deus tava certo, né? E tem aquelas piadinhas também, apimentadinhas, que vocês usam, né? Aquelas mais rápidas, né, mais rapidinhas. Mais fortes. Casalzinho namorando no jardim. Aí o guarda passou e falou, não pode ficar namorando aqui? Ele falou, seu guarda, nós estamos casados. Por que que não vai namorar em casa? Ô, louco, o marido dela me mata. E você quando faz show, você faz um show de uma hora e pouca? É, a gente faz uma hora e meia de apresentação contando os causos. Você vai emendando um causinho no outro. Vai emendando um causinho no outro. E coisa que do tempo da gente, às vezes alguma realidade que acontecia, a gente passa... Por exemplo, meu pai, ele contava um causo que o pai dele fabricava linguiça. Aquelas linguiças cabo de reio. Conhece? Não. Linguiça cabo de reio, antigamente era a linguiça que eles faziam e botavam pra secar. E ela ficava seca. Dura mesmo. Porque às vezes o caboclo ia tomar uma cachaçinha e já dava uma mordida naquela linguiça. Só que aquelas linguiças tinham 90% de sebo e 10% de carne. Que eles faziam já, pá. Minerado é fogo, né? E aí meu pai contava que uma vez chegou, teve uma reza lá, inventaram uma procissão pra ir, né? E o padre falou, todo mundo com uma vela acesa pra procissão ser bonita. E meu pai não tinha recebido dinheiro pra comprar vela. Ele pensou, falou, peraí um pouquinho, essas linguiças vão quebrar o gato aí. O que que ele fez? Deu um jeitinho de furar a linguiça, passou um barbante dentro daquelas linguiças. Ele falou, vai acender fácil. E minhas irmãs, né? Porque em casa são seis irmãs, mulher. Ele então deu um pedaço de linguiça pra cada um com o velo, barbantinho ali. Na hora de que saiu a profissão, acendeu e lá vai elas. Ah, rolando. Aquele foguinho da linguiça começou a assar a linguiça. O cheirinho, a minhas irmãs não aguentou. Quando chegou no fim da procissão, ela já tinha comido a vela. Teu pai contava essa? Ele contava essas histórias. E em muitas causas, assim, por exemplo, a história do sabugo, você vê em 1928, 90 anos atrás, que estava escrito no livro dele. A utilidade do sabugo. A utilidade do sabugo. Se você deixar, eu posso até falar esses versos? Pode? Claro. No meu pedacinho de terra, eu comprei um milharal. Nós fazemos bolho de fubá, faz pamonha, faz cural. Nós aproveitamos o sabugo pra nós acender fogueira. E tem outra utilidade lá atrás das bananeiras. O pessoal conhece, tá vendo? Da paia, nós fazemos colchão pra nós poder descansar. Do milho, nós fazemos farinha e também fazemos o fubá. Do sabugo, nós fazemos brasa pra nossa roupa passar. E tem outra utilidade lá no meio do cafezá. Minha gente, lá na roça, o sabugo é a solução. A barriga dá o sinar, nós já corre pro espigão. Contemprando a natureza, nós chega a ficar vermelho. Quando nós passa o sabugo, arrepia até o joelho. Pra quem nunca usou o sabugo, vou falar as qualidades. Ele é de grande importância e tem muita utilidade. O sabugo é mais sabugo nas noites de lua cheia. Ele tem três serventia. Limpa, coça e penteio. Vocês sabem que não tá proibido a caça, né? E certa vez o fiscal do Ibama se vestiu de caçador e saiu aí pra roça, pra ver se encontrava alguém matando, caçando, pra poder mortar. Aí chegou num lugarejo lá, morava um senhor e o filho dele. Aí ele bateu o parma, lá saiu o véi. O fiscal falou bom dia, o véi falou bom dia. Ô, o que que traz aqui? É, então, eu tô aqui dando uma andada pra roça, vendo alguma caça. E eu não tô vendo aqui no terreiro do senhor galinha, não tem chiqueiro de porco. Vocês não comem carne? O véi falou, nós comem. Ui, nós comem carne de bicho. O fiscal pensou, falou, aqui vai dar uma morte das boas. É, mas cadê o cor dos bichos que vocês matam? Ah, aqui nós mata tudo, nós mata onça, tatu, paca, capivara. Só que o coro, nós dá um jeito nele e consome com ele. Nós guarda pra troféu a cabeça dos bichos. O fiscal falou, é? E o véi chamou o filho dele, falou, filho, traz lá a cabeça dos bichos pro homem ver. Ih, o rapaz foi lá pra dentro, voltou com a cabeça de onça, colocou ali. Aí foi pra lá, voltou com a cabeça de capivar e foi colocando cabeça de bicho. Aí o fiscal olhou pro véi e falou, escuta, nunca apareceu por aqui um fiscal do Ibama. O véi falou, filho, traz a cabeça do homem lá pra ele ver.